A CIDADE NO BRASIL Você ficou três anos sem me telefonar, nem pra saber se você tinha morrido. Mas na verdade, é que eu sempre fui um filho legal com você. Não queria te atrapalhar, te incomodar. Eu era um filho tão bacana. Eu queria que você gostasse de mim. Eu queria ter um pai de verdade. Já faz tanto tempo, né? Que eu nem lembrava mais de como você era. Agora você vem aqui e tá querendo o quê? Hein? Ser meu pai? Meu pai morreu faz tempo. Eu não te conheço. Sai da minha frente.